Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast, meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui com o meu amigo feliz e alegre, Alessandro Escapol. Felicíssimo. Ai, grande Alessandro, hoje eu prometo algo que eu vou convidar todos os ouvintes a cometerem o mesmo desvio de Eva. Delícia. Hoje nós vamos experimentar o que Eva experimentou. Que gostoso. Sabia que você ia se animar com isso. Alê, então sem muita conversa, o programa de hoje é sobre as duas realidades de Eva. Vamos lá? Alessandro Escapol, quem é o Adão da sua vida? Ai, tem que ver quem é a serpente. Ai, muito bem, cara. Muito bem. Alessandro Escapol, vamos lá, olha só. A gente vai falar sobre dualidade. dualidade. A ligação da serpente, né? A serpente que vai do chakra básico até o chakra coronário, essa energia que sobe, tá? E quando ela sobe, né? E quando que ela tá, ela cria esse fluxo, né? Ela desce a energia que entra pelo topo da cabeça, chega no nosso chakra básico e ela volta, certo? Aumentando a energia dos chakras, né? Tornando a pessoa consciente, tá? Olha isso demais. Então a serpente, a tão falar da serpente é essa energia que sobe pela nossa coluna. Ah, é? É. Não é real. Não é real oficial, se eu tenho. Mas tudo bem. Mas o que eu vou contar hoje é a história. É a história de uma mulher chamada Eva. Sim. Certo? Só que Eva, ela tinha um dom. E é o mesmo dom que talvez todo mundo tenha, né? Mas por algum motivo ela ativou esse dom. Sim. Cada olho dela conseguia enxergar dois caminhos, duas realidades simultâneas acontecendo. Então, o olho esquerdo de Eva, veja bem, o olho esquerdo de Eva, enxergava o caminho, entre aspas, espiritual. A escolha para elas, baseado no mundo espiritual, digamos assim, a melhor escolha possível. Certo? Baseada no espírito. O olho direito dela, ela enxergava ao mesmo tempo, hein? Cada olho enxergando uma realidade. Sempre a escolha para o mundo material, para a parte mais animal. E ela tinha essa dualidade nela, ok? Então, nós temos aí. Quando ela percebeu a primeira vez, ela começou. Ela enxergava uma realidade com o olho esquerdo. Ela percebia, olha, está acontecendo determinadas coisas. Quando que eu fico só com o olho esquerdo aberto e quando que eu fico com o olho direito aberto, acontece outros. Então, ela começou a viver naquela realidade que mais atraía. Então, cada escolha que ela fazia com o olho, levava a outras escolhas. Então, cada cena da vida dela, sempre tinha dois caminhos. Se ela escolhia o caminho da direita, certo? O caminho da direita sempre levava a um mundo mais... Material. Material. O caminho da esquerda sempre levava a um mundo mais espiritual. Só que ela não tinha sossego. Não é porque ela escolheu uma vez o caminho espiritual que todo o caminho dela seria espiritual. Porque a cada momento da vida dela, ela tinha que escolher qual realidade ela queria para ela. A realidade mais animal, material, ou a realidade mais sutil do espírito. O problema é que também nós temos isso. O tempo todo nós somos confrontados com essas duas realidades. Então, nós temos o caminho da luz, que é mais sutil, e o caminho das trevas, que também não é ruim. Entendeu? Que é mais denso. Buda juntava os dois caminhos e criava o caminho do meio. O terceiro olho, o terceiro olhar. Ok? O terceiro olho, ele serviria para isso. Também. Mas vamos lá. Na sua vida, Lê, nesse exato momento agora, qualquer dilema que você tem, o seu olho esquerdo, ele vai estar te mostrando uma realidade. Uma realidade que, se você escolher isso baseado naquilo que você acredita, naquilo que é mais elevado em você, você vai fazer tal coisa. Mas, se você escolher com o olho direito, que é a realidade mais densa, mais animal, que também é necessária, você vai escolher outro caminho. Jesus! Gente, eu vou ter que comprar um tapar o olho, porque... Quando eu for sair na balada, eu tapo o olho esquerdo, só fico direito aberto. Quando eu for trabalhar, fico esquerdo, porque não dá. O mundo já está difícil, mas a gente tem dúvida. Pois é, mas aí que está, né? Eva, ela vivia de forma consciente essa realidade. Ela sabia o caminho do bem e do mal. E sabia também que o bem e o mal eram só opções, que estava tudo certo. Não é porque ela escolhia a hora do mal, ela não poderia escolher depois o do bem. Sim. E vice-versa. Né? Então, na nossa vida, o tempo todo, nós temos esses dois olhares. Se a gente encarar isso agora de forma consciente, e eu estou tirando esse véu de todos os ouvintes agora, você vai perceber que na vida de cada um também está acontecendo isso. Você sempre vai ter dois olhares. Né? Sempre os dois olhares. Então, são sempre da seguinte forma. Se a gente for falar, ainda falando da serpente. A serpente completa nos dá os dois caminhos. Os sete chakras nos dão os dois caminhos. Os três chakras de baixo nos dão o caminho mais animal. Os três chakras de cima, o mais espiritual. E o do meio, que é o coração, que é o caminho do meio, né? Porque foi isso que Buda descobriu. Ok? Então, teoricamente, nós podemos escolher qualquer lado. E podemos também andar pelo caminho do meio. Certo? Mas o importante que é, a gente tenha consciência de que as duas realidades de Eva também acontecem para nós. Porque nós somos essa geração. Nós somos essa geração que primeiro descobriu, depois de muito tempo, a dualidade. Hoje nós sabemos certinho o que é o caminho do bem e o que é o caminho do mal, né? Você pode não aceitar isso. Mas que você sabe, você sabe. E está tudo bem o caminho que você trabalha. Mas sabe. Sabe, sempre sabe. Sempre sabe. Então, Ale, agora sim. Com isso daí, como que fica a sua vida agora? Então, os espiritualistas da nova era, né? Pós-Covid. Eu tenho ouvido muito, assim, falando que a gente tem que rever esse conceito de dualidade, né? A gente sempre viveu a dualidade, o tempo inteiro. Mas acho que daqui pra frente a gente tem que rever um pouco. Porque não dá mais pra ser extremo, né? De um lado e do outro, ou uma coisa espiritual, ou uma coisa material, ou bem, ou mal, ou uma coisa isso, ou uma coisa... Eu acho que fica muito pesado. Então, eu ainda acho que a gente pode criar uma realidade saudável e leve sem estar só no caminho espiritual ou só no caminho material. A gente tem que fazer uma mistureba de tudo aí. Porque tem hora que não dá, né? Pra gente seguir só uma coisa. Então, eu não sei, sabe? A gente vive no mundo da dualidade, né? Do masculino e do feminino, do positivo e do negativo e tal. Mas eu acho que tá chegando uma informação nova aí, espiritual, dizendo assim, olha, gente, vamos achar um meio tema nessas coisas aí? Porque não tá dando muito certo, né? Tem muita gente indo pros extremos, né? Eu vejo, assim, na vida real mesmo, o quanto as pessoas estão se dividindo e ficando umas de um lado e outras de outro totalmente oposto. Mas é totalmente oposto, sabe? Eu não sei se isso é saudável pro desenvolvimento da nossa humanidade, sabe? Então, mas eu acho que faz parte da descoberta. Eu acho que faz parte da descoberta, né? É saudável. Você experimentar outro? O quê? Você experimentar o outro lado, por exemplo? É, faz parte na medida que você... Exatamente, que você acaba tendo a experiência disso. E é saudável porque você ganha mais informação. Entendeu? Você ganha mais informação. Mas o nosso planeta, ainda por muito tempo, vai ter os dois lados. Vai ter o caminho do meio. Entendeu? Mas ele vai ter os dois lados. Na verdade, é uma onda. Entendeu? Se uma onda vai pros extremos, ela só é uma onda. Ela só tá fazendo, né? O formato de onda, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela desce. Né? Se a gente vira essa numa outra perspectiva, ela vai pra esquerda, vai pra direita. Ela vai pra esquerda, vai pra direita. E assim nós somos. E assim a nossa vida. É. Isso vai ser representado na política, no amor, no trabalho, nos relacionamentos. Entendeu? As duas realidades que nós vivemos, simultaneamente, faz com que as possibilidades cheguem pra nós. Então, tudo nesse momento são possibilidades. Dependendo do olhar que você lance, você tá trazendo probabilidades daquelas possibilidades. Se você escolher o seu lado esquerdo, se você, a visão esquerda, um mundo mais espiritual, a próxima probabilidade que vai chegar pra você, porque já daí não são mais possibilidades, você escolheu. Quando você escolhe, as probabilidades existem pra você, essas probabilidades vão trazer uma nova realidade pra você. Só que você vai ter que escolher de novo. Sim. Se você escolher de novo o lado esquerdo, novamente as outras probabilidades vindo das possibilidades vão se abrindo sempre pro mesmo lado. Até que você escolha o direito. Só que daí te dá um colorido diferente. Entendeu? Não dá só pra viver de meditação. Aqui eu acho que não dá. Aqui eu acho que não dá. E não dá pra viver só também no mundo animal, no mundo mais denso. Mas é importante. Quanto tá fazendo falta pra você ir numa balada? Tá fazendo muita falta. Pois é. Eu percebo no meu trabalho. Sabia? Domingo, eu trabalhei sábado o dia inteiro, tinha trabalhado muito. Eu não tenho que fazer esse trabalho, né? Aí domingo eu não tava aguentando, mas eu falei, quer saber, eu vou passear um pouco. E daí eu peguei, fui de ônibus pra São Paulo porque eu tinha que ouvir umas meditações, uns negócios. Falei, quer saber, eu vou passear lá na Paulista. Peguei o ônibus, fui pra São Paulo, passeei, fui no cinema. Sabe quando você entra no cinema? Aquilo me fez um bem tão grande. Eu falei, nossa, fazia tanto tempo que eu não saía da minha casa, que eu não via os corpos, sabe? E eu, tá, tudo bem, o meu trabalho tá super próspero, não tem, né? Graças a Deus, só agradecer. Só que a gente precisa um pouco, né? E o que eu acho é que quando a gente começa nesse caminho da evolução, da evolução da consciência, a gente acha que vai ser tudo espiritual, que a gente vai virar um ser de luz. E não é assim, gente. Não é desse jeito. A gente tem que se permitir também algumas coisas, né? Eu, por exemplo, sou o cara que gosta de beber de vez em quando, de sair, né? De bater papo, enfim. E eu percebo que as pessoas que vivem só num caminho, elas se tornam chatas, sensativas, enfadonhas. Porque chega uma hora que você não aguenta mais. Eu tenho uma amiga que ela não bebe, não só fala de expansão de consciência o tempo inteiro, dos livros que ela leu, de não sei o quê. Porque, assim, eu reservo uma vez no trimestre pra sair com ela. Não sei que vai ser só falar daquilo. Mas não dá pra falar daquilo todo dia. Eu falo, meu, não dá pra aguentar você todo dia, porque às vezes eu preciso dar umas risadas, sabe? Fazer umas coisas. Pois é, cara. E eu acho que é uma coisa que a gente consegue fazer muito bem nesse podcast. Por isso que ele faz tanto sucesso. Porque a gente consegue falar de expansão de consciência, de coisas sérias, e ao mesmo tempo falar das coisas normais do dia a dia, falar da materialidade e falar do quanto é importante ser próspero, do quanto é importante ter dinheiro, sim. Do quanto é importante se divertir, do quanto é importante... Porque a gente tá aqui, gente. Senão a gente não tava aqui nessa experiência. Pois é. Ela vem outra. E daí eu vejo as pessoas, nossa, porque quando eu me espiritualizo, eu não preciso mais de certas coisas. Tá, mas quem que não gosta de... Papo furado. Papo furado. Quem que não gosta de entrar no puta de um carrão e andar com conforto? Quem que não gosta de, sabe? Uma bela noite de amor, né, Ale? Exato, sabe? De comprar uma coisa bonita pra você, uma bolsa, sei lá o quê. Sabe? Eu acho que a gente pode fazer essa escolha, desde que ela seja consciente, né? Estou escolhendo o olhar da direita agora, porque eu quero me alimentar disso agora. Depois eu escolho o olhar da esquerda. O problema é quando eu faço isso sem escolha, inconscientemente, né? E tô sempre de um lado, sempre de um outro, e tô ali meio que perdidão. Aí eu não acho legal. Mas se a gente tiver consciência e poder escolher, qual que é o problema, gente? Nenhum. Eu acho que o verdadeiro caminho do meio é a gente saber escolher. Saber escolher. Entendeu? Saber escolher. Porque mesmo a pessoa que anda pelo caminho do meio, ela vai ficar sem um e sem outro. Ela não vai ficar completa. Exato. Entendeu? Mas o verdadeiro caminho do meio é você usar todo o caminho. Né? Usar todo o seu olhar. E aí foi o problema de Eva. Ela descobriu. Ela descobriu essa dualidade. Ela descobriu como escolher o próximo passo. Porque quanto mais ela escolhia de um lado ou de outro, mais se apresentavam possibilidades daquelas escolhas dela. E a todo momento ela tinha a possibilidade de escolher diferente. Então, isso ali é sensacional. Porque olha que presente de Deus pra gente. Você pode ter errado a vida inteira. Entre aspas, quando que eu falo errado, porque eu não acredito que existe erro. Mas a qualquer momento você pode escolher de novo. E aí abrem-se novas possibilidades. Exatamente. Porque a partir do momento que você escolhe de uma outra forma, as possibilidades abrem. A gente não tem sossego. Você pode ter escolhido a vida inteira bem. Se você escolher errado, o que vai abrir de possibilidades são os erros de novo. E você vai ter que escolher. Né? Aí cai, né? A gente consegue entender, né? Cristo falando. Orai e vigiai. Porque na verdade o tempo todo a gente tá escolhendo. Ah, por isso que a gente vê tantos gurus caindo em problemas sérios, né? De abuso e de uma série de outras coisas. De uma vida paralela que levam, hein? Porque não existe essa pessoa perfeita. Gente, nem Cristo, né? Que acho que foi a pessoa mais evoluída que veio pra essa terra aqui. Não tem registro de tudo que ele viveu. Dos 12 lá, os 33. Nem sabe o que Cristo fez. Então, assim, será que alguém consegue ser tão perfeito assim quanto parece, né? Eu acho que não. Não, mas a perfeição é você ser imperfeito. Exato. Aí que tá. A imperfeição é você usar os dois olhares. Né? Se você estiver olhando só um, se você olhar apenas com uma de suas vistas, tudo isso é simbólico, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando é simbólico. Vocês vão estar perdendo muita coisa. Né? Porque se eu não falo que é simbólico, vai ter gente que vai ficar assim, fechar um olho pra ficar... Exato. Ninguém aqui é Eva, não, tá? Ah, o Alê mandou comprar um tapa-olho. Aliás, psicologicamente, se você tá errando muito, entre aspas, aí você pode comprar o tapa-olho pra te lembrar que você tem que escolher com o lado esquerdo, por exemplo. É um bom sinal. Mas aí, Alê, mas então, mas quando que a gente fala, né, desses avatares que vieram pra cá, tudo isso, eles vieram no corpo de um homem, né, do ser humano, né? Tendo essa experiência na carne. Então, é difícil, é difícil quando você tá encarnado, é difícil a gente tá sujeito a essa dualidade aqui. Mas o mais importante é ter gente falando sobre isso. É, o mais importante é você fazer o melhor que você pode, né? Isso que eu acho que é importante. Porque eu fico pensando, às vezes, assim, a gente tá aqui nessa experiência, vamos viver nessa experiência aqui da melhor forma, a gente tem que experimentar, né? É uma experiência de terceira dimensão. Então, por que não viver a experiência de terceira dimensão? E aí a gente se recusa, né? Ah, não sei o que é feio, não sei o que é isso, não sei o que... Tá bom, gente, tá bom, experimenta. Vê lá o que você acha. Você pode. Alê, eu vou contar uma historinha pra você aqui, que foi sensacional, que eu vivi ontem, né? Uma cliente minha, né, eu tava atendendo, a gente tava conversando, né? E aí eu falei o seguinte pra ela, né? Todo mundo fala que Deus é amor, tá? Mas a gente não tem a compreensão... Aí, você que tá escutando a gente, tá vendo a gente, você também já ouviu falar que Deus é amor. Primeiro, o que é amor pra você? Tá? O amor, ele ficou... Amor é coisa que a gente menos entende nesse mundo, tá? Amor é aquilo que a gente menos entende. Então, muita gente vai falar de amor, vai envolver sexo, vai falar de amor, vai falar de amor maternal, sabe? Mas nada, a gente ainda não sabe o que é amor. Tudo isso que eu falei também faz parte de amor, mas amor é muito mais. A gente não consegue entender o que é amor. Não mesmo. Quando a gente não consegue entender o que é amor, como a gente vai entender o que é Deus? Porque Deus é amor. Sim. Isso tá no inconsciente, no subconsciente de todo mundo. Olha, Deus é amor. Se eu não entendo o que é amor, eu não entendo o que é Deus. Tá? Então, quando você fala de amor, mas o amor pra muita gente julga. O amor pra muita gente requer perdão. Só que Deus não julga e não precisa perdoar. Exato. Porque pra Deus nada é errado. Então, como é que você percebe que a gente tá construído numa base tudo errada e continuam falando que Deus é amor. Só que ninguém sabe ao certo o que é amor. Com base na sua percepção de amor, fácil falar que Deus é amor, né gente? Porque esse amor não é também toda essa... Se a gente falar assim, existe um amor que eu acho que é muito grande e que é o de mãe pra filho, né? Só olhar lá a fila dos presídios no domingo de manhã. E a gente deixa os nossos filhos passarem por situações que a gente sabe que eles vão se ferrar por amor. E a gente fala não por amor. E a gente põe limites por amor. Será que Deus também não faz isso com a gente? Deixa a gente passar por situações que a gente precisa por amor? Então, o amor não é essa coisa linda, sabe? De, ah, tudo perfeito, tudo... Não, às vezes por amor eu tenho que passar por determinadas situações. Qual é o problema? Então, mas aí que tá... Aí você tá... Porque Deus não tem que deixar. Não, sim. Aí já entrou no problema. Como se Deus tivesse que deixar passar ou não deixar de passar por algo, né? Por quê? Porque a gente não consegue entender exatamente o que é amor, né? Por quê? Você ainda acha que existe um Deus... É, que Deus deixa tudo, na verdade. Deus deixa tudo. Na verdade, a visão de Deus, né? Essa força maior, ela reconhece e sabe quem é você. Né? Ela vai te ajudar no momento certo. Né? Assim que você permitir. Também fica claro isso. Assim que você permitir. Tá? Mas enquanto você não permite, né? Aí nós ficamos com as duas realidades de Eva. Sempre escolhendo dessa dualidade. Só que tem gente que sempre vai achar que o amor é, sei lá, proteger, o amor é criticar, o amor é isso, o amor é aquilo. Cada um acha uma coisa, né? Tem umas coisas que a gente vê que fala, meu Deus do céu, será que a pessoa acha que isso é amor? Mas eu não acho. Então, pergunto pro ouvinte agora. Qual a sua definição de amor? Escreve aqui. Se você tá vendo esse vídeo aqui, o podcast no YouTube, escreve pra gente aí nos comentários o que é amor. E se você tá escutando no Spotify, no Deezer, no seu agregador, você vai fazer o seguinte. Você entra no nosso canal do YouTube, nesse episódio, escreve pra gente lá. Pra gente poder discutir o que é amor pra vocês. Afinal de contas, qual a dualidade que vocês estão escolhendo agora? Essa é a grande pergunta. O que você tá vivendo agora? Exatamente o seu dilema agora, ele tem uma dualidade. Você tem a visão mais espiritual e a visão mais densa, mais material. Escolham. Mas escolha sem medo de errar, porque o próximo passo vai ser outra escolha. E depois outra escolha. E outra escolha. Aí não vai acabar nunca mais isso, gente. Cada escolha abre N escolhas, né? Exatamente. Um mundo de todas as possibilidades. Existem todas as possibilidades e ninguém entende isso. São todas as possibilidades. Não são algumas possibilidades. Não são raras possibilidades. São infinitas possibilidades. É isso aí, Alessandro. Muito bem. Meu nome é Marcelo Morgan. Eu atendo por sessão, através... Nossa, sessão parece uma coisa espírita, né? Eu atendo através do WhatsApp ou Skype, videochamada. Meu trabalho de orientação através da mesa radiônica. E com essa orientação... Está tocando o telefone ainda? Não, é o interfone. É... Então, nesse meu trabalho eu consigo diagnosticar, certo? Quais são as informações que estão no seu campo vibracional para a gente poder fazer um tratamento adequado. Ou com frequência, ou com a ressonância. Ou mesmo só com a radiônica. Ou quem sabe, né? A gente consiga também criar um exercício específico para você. Enfim, dá para fazer muita coisa. Meu WhatsApp é 15991085508. E tem o Ale, né? Exemplo da nossa dualidade, né? São duas opções para você ligar. Eu faço trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento, mas mais focado no autoconhecimento. Através de algumas ferramentas, mas principalmente com a numerologia. Que é um estudo mesmo sobre as vibrações que você traz no seu nome e na sua data de nascimento. E é muito bacana. Eu faço um trabalho super personalizado. Às vezes é até engraçado que tem ouvintes que mandam mensagem para mim e falam Nossa, mas você me respondeu, gente. Eu respondo. Eu não sou dos 300 ainda. Então é um trabalho bem personalizado mesmo, com muito carinho. Tem bastante informação sobre ele no meu Instagram. Ou entre em contato comigo no 1598188-2802. Gente, eu só queria me desculpar também para os nossos ouvintes. Porque muitas vezes eu recebo um monte de mensagem pelo WhatsApp falando do programa. Não dá tempo para ficar falando tudo aqui. Então a gente fez a opção de não falar. Mas eu agradeço muito o contato de vocês. Agradeço demais mesmo. Tá, gente? E lembrando... É até legal para a gente saber para onde ir, gente. Mandem mensagem para a gente. Exatamente. Ou para onde não ir. Exato. Tá, lembrando também que toda terça-feira eu tenho o Fernando Avance lá no... Aqui no YouTube, se você está vendo. Quem está vendo de fora, vai lá no YouTube toda terça-feira às 9 da noite. Eu trago o Fernando Avance. Eu chamo ele de um filósofo contemporâneo. Um visionário da própria espiritualidade. Ele sempre está trazendo um assunto legal. Vale a pena você participar da live toda terça-feira lá no canal do Ondas de Possibilidades no YouTube. Ale, mais uma vez obrigado pelo episódio de hoje. Eu que agradeço. E semana que vem a gente volta. Até semana que vem. Ou na semana que vem. Ou na outra. Faremos mais desse amor. E olha só que coisa. A gente tem sempre a opção de não voltar. Mas a gente escolhe voltar. Pensa nisso. Muito bem. Até mais. Até. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Alei Escapol.